No sopé da Serra dos Candeeiros estão as salinas da Fonte da Bica, também conhecidas como Marinhas de Sal de Rio Maior. São um património e uma atividade emblemáticas do concelho. E digo-vos uma coisa, só de olhar, dá cedo. Sr. Casimir, não estamos no Egito, mas parece. Tenho que lhe dizer, com tanta pirâmide... É ou não é? Pirâmide de Sal, Fonte de Salina. Portanto, no subsolo existe uma jazida muito grande de salgema e através dessa jazida de salgema passa uma corrente subterrânea de água doce e ao passar desfaz a rocha no subsolo e traz e arrasta consigo a água que nasce por sua vez num poço já salgada, sete vezes mais salgada que a de Oceano Atlântico. É posta nos cristalizadores a evaporar, evapora a água e fica o sal. O puro salgema. Esta não seria uma zona normal para existir uma salina? Não. Estamos um bocadinho longe do mar, não é? Exatamente, estamos a 30 quilómetros do mar, mas o mar andou por aqui há milhões de anos atrás. E qual é a história desta jazida? Tudo isto aqui era um baldio, nada produzia porque o próprio salgadiço não deixava produzir e conta a lenda que andava aqui uma pastora a prestar o seu rebanho, as suas vacas, que as vacas se acravavam no poço, no sítio do poço. E então com a pata da vaca vinha a água salgada ao de cima, evaporava e ficava sal. Foram provar, para isto é salgada e fizeram o poço. Paula, estes sinais, estes símbolos, foi uma forma que os salineiros arranjaram para comunicar antigamente? Ler, deviam ler, nem escrever, eles inventaram estes símbolos. Por exemplo, isto era garrafas de vinho, por exemplo, esta era uma garrafa de meio litro, esta era de um quarto. Então está, só há vinho aí? Era, antigamente era só vinho. Portanto, estes eram os quadros dos devedores, é isso? E depois vinham cá e trocavam com o sal. Vocês sabem que a palavra do salário vem de sal. O sal era a moeda de troca? Era. Estas casinhas de madeira já foram reaproveitadas de outra forma? Exato, eram os antigos armazéns do sal, do salineiro, porque como as casinhas de madeira deixaram de ter a rentabilidade para armazéns de sal, criámos uma casinha de artesanato e um barzinho de apoio ao salineiro. Aqui ao fim de semana é o local de Romaria? Com certeza, as pessoas procuram por uma, procuram as salinas, como um refúgio, um refúgio. E vem, e sentam-se, e sentam-se, e sentam-se aqui bem. Enfim, porque isto é um museu autêntico ao vivo. Portanto, a seguirá a festa é nossa, venham até cá.